Fui ao mercado comprar café, veio a formiguinha e picou o meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar café, veio a formiguinha e picou o meu pé. Céu, inferno, panelinha pro café, salão de beleza, casinha, boneca, esmalte vermelho e outra vez. Aí vem você, um sonho normal, brincar com o amigo, vem pra cá. Dorme aqui, cabana de lençol, amigo, é assim, te vejo amanhã. Aí vem você, com a bola na mão, brincar comigo no meio da rua. Chuva, pingou, mãe, manda entrar até amanhã. Traz a figurinha pro tapão, cinco marias, amarelo a vaca. Céu, inferno, panelinha pro café, salão de beleza, casinha, boneca, esmalte vermelho e outra vez. Aí vem você, com a bola na mão, vem pra cá. Corre aqui, cabana de lençol, amigo, é assim, te vejo amanhã. Ainda em você.